ai que isso galera olha isso meu deus que isso que barulho é esse é do guest? ai mano do céu que textura bizarra E ai gente tudo tranquilo galera então bom hoje estamos aqui em um vídeo muito especial galera porque hoje eu vou mostrar top 5 textura e packs mais bizarras Eu adoro usar essa palavra bizarra vocês não gostam também eu gosto mas enfim são as texturas mais assustadoras são as texturas mais creepy são as texturas tenebrosas do Minecraft Porque todo mundo sabe que Minecraft ah os desenvolvedores não né os jogadores de Minecraft adoram fazer textura para o Minecraft Desde que foi adicionado lá em 2011 ou acho que foi em 2010 que foi adicionado a opção de fazer textura Agora o cofinho pulou ali foi impressão de mim Ah que bonitinho ele pulou Ah que bonitinho ele pulou Ah que bonitinho Ah que bonitinho Enfim os jogadores gostam pra caramba de desenvolver texturas aqui pra gente Ah que bonitinho Para a gente poder jogar de uma forma meio diferente né o Minecraft em si galera E é isso que eu trouxe pra vocês Todo mundo sabe que textura e pack faz uma diferença gigante Grande 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 não gigante grotesca aqui e a gente vai ver isso aqui junto com vocês hoje nesse episódio Estou trazendo 5 dessas texturas incríveis pra vocês verem como é que é E também estou nesse mapa aqui Um mapa meio abandonado Um mapa da hora né velho Gostei desse mapa aqui é legal O que seria isso aí Seria umas ruínas Tem um avião lá que é onde que eu comecei Eu acho que a história disso aqui é tipo Eu caí de avião nesse lugar aqui E tem várias coisas pra eu descobrir Se eu não me engano essa é a história Que eu peguei o mapa mesmo só pela temática dele Que já é uma temática meio bizonha né É uma temática bem legal Dentro do Minecraft Então vamos lá para a nossa primeira textura dentro do jogo Tá galera Vamos ver aqui A primeira textura se chama Gothic Tá Ela está dizendo que é incompatível Mas com certeza ela vai ser compatível Porque é uma versão muito perto É 1.12 Se eu não me engano essa versão Eu estou na versão 1.13 E não se esqueça Larga um joinha aí se vocês puderem galera Que aí apoia meu trabalho aqui E eu fico muito realizado com os likes de vocês Ok? Vamos lá Essa quinta aqui é louca Essa quinta aqui eu deixei por último Porque ela é insana A melhor textura que tem É essa quinta aqui Vocês vão entender Do que que ela transforma o seu Minecraft Vamos lá Cadê, cadê? Gothic Alô Alô Deu uma travada Deu uma travada gostosa aqui galera Deu uma travada gostosa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo isso aqui Travou meu mining Cadê? Aí voltou 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 Opa bom dia Uuuu Uuuu Sinistra Não Sinistra É É um pouco realista É Não gosto Não gosto Mas ela é sinistra Ela consegue entregar Entregar é ótimo Integrar Ente 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 Entregar Meu Deus do céu foi difícil Entregar o que que ela promete né galera Que é uma textura Bizonha né É uma textura sinistrona velho Deixa eu colocar aqui pra ver O que que é isso aqui? Ops Eu pensei que eu ia conseguir Não consegui Mas tudo bem Cara É sinistra Não não É sinistra Essa textura aqui é bizarro Olha isso Caraca todo mundo aqui sabe que eu não gosto muito de textura É Realista né galera Eu odeio textura realista Eu acho um porre Eu acho feio demais galera Mas essa daqui tá conseguindo entregar 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 Haha Tá difícil galera Hoje tá difícil Entregar o que que ela promete né Vamos ver aqui Alguns mobs né Por exemplo Um creeper Uma chicken Um Uma spa Um blaze Deixa eu ver aqui Um enderman Deixa eu ver aqui Um zumbi Deixa eu ver um zumbi Ah Que que é isso aqui? Enderman Deixa eu ver um esqueleto também Skeleton Pronto Vamos ver aqui agora Esse primeiro que é o creeper Deixa eu ver Deixa eu ver Caraca Esse daqui é o rosto dele? Não né Ah não Qual Qual é o rosto dele? Ai meu deus Esse daqui é o rosto dele velho Que isso? Tem um bicho Tem um negócio dentro dele Negócio dentro dele não né Na verdade é um É o rosto dele Olha o esqueleto aqui O esqueleto Esse daqui é um Esse daqui é um zumbi Caraca deixa eu ver A galinha Deixa eu ver Ai que nojo Olha ali a bunda dela Que nojenta Ai como eu odeio aranha Deixa eu ver essa daqui O blaze Como sempre o blaze bem feio né O zumbi Olha isso aqui Credo 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 Que bizarro Vamos agora para o enderman Ah Que isso Que absunto velho Que feio Vamos ver agora O esqueleto Doideira né mano Credo São os nomes muito feios velho Vamos ver o ghast O ghast eu tenho que ver Na moral sim Na moral sim O ghast eu tenho que ver Que isso Caraca Cadê o rostinho dele Meu deus do céu velho Meu deus do céu Ele é muito feio Não 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 Ele é definitivamente Muito feio Não é muito feio Cê é lolly Caraca galera Que coisa feia Vamos para a nossa próxima textura então Deixa eu ver aqui Qual que a gente vai colocar Vamos para a segunda textura Que se chama Halloween Texturing Vamos lá É para 1.12 também Galera Vamos ver se ela vai funcionar Tudo certinho Provavelmente ela vai Porque como é uma textura Perto da 1.13 Normalmente as texturas Se fundem né Digamos assim E a gente consegue Ver elas também Bom Vamos esperar Cadê Ah não Travou de novo galera Travou de novo Eu vou ficar crazy Vou ficar travando assim Pera ai Volta Não Bugou Ah não galera Só da de ver algumas partes Não Bugou Não Bugou galera Que pena Ué Que isso O rio Mentira Mentira Pera Time 7 Day Não Midnight não É Day Caraca mano Água de sangue velho O louco mano Água de sangue Não Aí é louco Aí é louco Não Aí é uma barbaridade né galera Aí é loucurado Bom vamos parar da nossa terceira Já que a A outra não foi essa aqui Se chama Here to make minecraft look like a old cartoon studio Ou seja É daqueles Daquele tempo de 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 desenhos antigos do cartoon sabe Bem antigão mesmo Que dá um medinho Então por isso que eu trouxe ele Porque ele é simplesmente sinistro também Pra mim né É sinistro Vamos ver se funcionou 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 Mas como ta de dia aqui Vamos colocar a de noite Pra ele ficar mais sinistro É eu precisaria de um mapa galera Específico pra colocar ele Mas infelizmente esse daqui Tem a impressão minha ou ela ta bugada também Por que ela ta bugada velho? Por que que ela ta bugada? Gente por que que ela ta bugada? Ah Não creio Ah não creio que ela vai ta bugada também velho Poxa que pena Tá então vamos para a nossa próxima Já que a nossa outra ali Não funcionou Vamos para a quarta Que se chama bloodcraft resource pack Essa daqui se eu não me engano É uma textura que deixa sangue espalhado pelo seu minecraft Olha a ideia de Mano olha a ideia Dessa textura De espalhar sangue De espalhar sangue Por volta do seu minecraft Eu não recomendo a quem for criança Jogar nesse daqui Porque realmente Não é um negócio que a gente queira Ver todos os dias Olha já Nossa mas é muito escuro Olha essa lua que isso Caraca brother Mas ta muito escuro Pera ai Vamos ver primeiro os Nossa ainda continua escuro Caraca velho Vamos ver aqui o creeper Nossa mano Ô louco olha a cara dele Credo Galinha normal Aranha normal Blaze Bizonho também Zumbi Eita Pega que esse zumbi aqui é feio hein bro Pô Minchada mano É loli Vamos ver aqui o ghast Ghast não é nada Ai Que isso Galera Olha isso Meu Deus Que isso Que barulho é esse Que barulho é esse É do ghast? Ai Mano do céu Que textura bizarra Não, 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 não Para, 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 para Para que isso cara Nossa mano Oh não Oh não Essa textura aqui é sinistra Não, não, não Essa... Galera Não, essa textura aqui é sinistra Caraca velho Olha o som disso aqui Olha quando a gente chega perto do ghast Mano Caraca velho Como é que pode? Olha essa espada de diamante Vamos matar ele para ver Credo Mano Que barulho Que barulho Olha isso Cara, que textura sinistra velho Meu Deus Não, não, essa tá bom, tá bom Essa daqui definitivamente foi a textura mais sinistra que eu já coloquei no meu Minecraft Meu Deus Vamos para a quinta que essa daqui é louca Não, essa... Essa daqui é a mais insana Eu gostei mais dessa daqui Mas a Bloodcraft Eu não sabia que era tão... Mano, o som dessa Bloodcraft foi uma das... Nossa, das experiências mais estranhas que eu já tive com textura na minha vida, galera Meu Sério, o som daquilo ali Me deixou completamente arrepiado Bom, estamos aqui com a outra textura que... Ela não foi Não Não Por que essa textura aqui será que não foi, velho? F3D Será que não vai? Não sei por que não foi, galera Não sei por que não foi Galera, mas é o seguinte Eu vou... Mano, depois desse vídeo Depois daquela textura ali Não tem mais outra textura pra mostrar, cara Aquela é a mais bizarra Que vocês vão ver nesse Minecraft Infelizmente eu não consegui trazer as outras Mas quem sabe aí no próximo vídeo Eu não trago Se vocês quiserem a parte... A segunda parte desse vídeo, ok? Comente aí se vocês querem a segunda parte desse vídeo Muito obrigado por que assistiu agora Não se esqueça de aparecer no vídeo Se inscreve no canal E é isso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!